Olá pessoal, pois é, o vídeo de hoje é de extrema importância, não que os outros não sejam, mas esse aborda justamente o perigo que a gestante corre ao ingerir medicamentos sem o devido controle, sem o devido cuidado. Tem o ditado de João que dizia assim, até chá de erva doce deve ser evitado, em grávidas, fazendo uma menção de que todo e qualquer cuidado é muito importante. Não estou, é um exagero, mas medicamentos realmente é complicado. Portanto, eu sei que você vai gostar desse vídeo, se você estiver grávida assista até o final, se você conhecer alguém grávida também assista e compartilhe, porque informações de qualidade sim é capaz de salvar vidas. Portanto, dê o seu like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal se você não estiver inscrito ainda. E é um tema que não é de hoje, não é João? Essa questão das medicações e gestantes? Não é de hoje, a gente tem um exemplo clássico que foi na década de 50, 60, sobre a talidomida, que gerou uma pandemia, uma pandemia de foco-meli, que é um problema em que os conceptos, os recém-nascidos, acabam vindo à luz com o encurtamento dos membros e com diversos outros problemas, e que só descobriram que a talidomida seria um problema para os conceptos depois que o problema já estava instaurado. E isso fez com que aumentasse a conscientização sobre o uso de medicamentos na gravidez. Pois era um medicamento utilizado para náuseas, para aquela ansiedade, que é muito comum no primeiro trimestre de gravidez. Então, se considerava o medicamento como medicamento seguro, porque tinha um conceito equivocado, João, que a placenta serviria de barreira natural para esses medicamentos. Então, nos anos 50, nos anos 60, ninguém respeitava isso, todo e qualquer medicamento era administrado sem maior preocupação, até como você surgiu, veio a questão da talidomida eu mesmo, porque eu nasci nos anos 60, eu vi muitas crianças da minha idade, e até hoje você vê e se identifica como sendo a geração talidomida, que foi assim que essa geração foi conhecida. E aí, por conta disso, o FDA, que é a Anvisa americana, lança então a classificação dos medicamentos, que deveria ser classificado em medicamento A, B, C, D e X. A seria aquele medicamento que você pode utilizar em gestantes, porque já foi testado em gestantes e ficou tudo bem. O B foi aquele medicamento que não foi testado em gestantes, mas foi testado em cobaias, prenhas e deu certo. O C não se sabe, não foi testado, mas é pouco provável que cause problema. O D foi testado em cobaias, prenhas e deu problema. E o X é aquele tipo de talidomida que não deve ser utilizado de forma alguma. Então, assim, é importante isso, só que em 2014, a mesma agência reguladora americana que estabelece a classificação nos anos 50 e 60, em 2014, tira a classificação e hoje não se classifica mais. Então, os medicamentos são utilizados, a princípio, de uma forma livre. A Anvisa não tem nenhuma regulamentação específica sobre isso, por isso que é muito importante você estar ligado ou antenado, porque a gente não sabe qual medicamento vai fazer bem ou mal. O fato é que a experiência é que vai fazer com que você possa utilizar com um pouco mais de tranquilidade. Então, você notifica aquele uso em grávidas e aí se cria uma casuística bem interessante. Você diz, não, já foi testado ou foi administrado de uma forma equivocada em 10 mil mulheres grávidas, não deu nada. Então, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Algumas vacinas foram testadas e a de HPV é classificada como, se tivesse classificação como B, porque foi testada em cobaias e preias. Algumas outras vacinas são utilizadas em grávidas sem problema, que é o caso da vacina de gripe, de tétrono, de fiteria, de coqueruz. As vacinas antigas têm boas evidências de que não causaria problema para o bebê. Por outro lado, as vacinas com vírus atenuado seriam contraindicadas na maior parte dos casos para as gestantes. Isso, e até é interessante, já que você comentou isso, que principalmente a preocupação é que o vírus da rubela, o vírus da rubela pode causar má formação para o bebê e num determinado momento até se utilizou de forma indiscriminada a vacinação no Brasil, independente da gravidez ou não, e não tem, até onde eu sei, relato de má formação, de problemas causados pelo vírus vacinal. Mas como existe esse potencial, então pelo simpelo não se evita. Por isso, João, que é interessante a gente trabalhar em, assim, até brinco dizendo assim, sexo é para a dor, mas se você quiser ter bebê, é bom que, criança, é bom que você tenha uma reprodução assistida, que você tenha o olhar de um profissional para poder, primeiro, propor algumas coisas que você pode fazer antes de engravidar e não deveria fazer durante a gravidez. Isso é legal, João, por exemplo, aquele casal que está planejando ter neném, pô, vai a reposição de vitaminas, vai ter atividade física, se estiver abaixo do peso, aumenta o peso, se estiver acima do peso, diminui o peso, para com as bebidas alcoólicas, começa a fazer ingestão de ácido fólico, é fundamental isso, porque a gente tem que, na medida do possível, minimizar riscos. Você sabe qual é o percentual de crianças com má formação, com problema, já de 5 a 10%, e eu posso reduzir isso. Qual é o percentual de mulheres, uma vez grávidas, perdem o seu bebê de uma forma espontânea, chegar a 40% de perda, o aborto espontâneo. Então, se eu quero curtir a gravidez de uma forma mais tranquila, tem que ter essa abordagem pré-concepcional. Então, não tomem qualquer medicamento sem a orientação do médico, não é mesmo, João? Isso, e acaba que um evento negativo, como o evento da talidomida, trouxe algo positivo, que foi essa classificação, que realmente nos guiava, em alguns casos, para escolher um antibiótico, para escolher um analgésico, principalmente, a gente sempre tinha lá se a classificação era A, B, C, D ou X, e agora não tem mais. Então, se vindo a surgir um novo medicamento, ele não será mais classificado, e a gente vai ter que esperar, ou então ir no achismo. Então, para a gestante... E é engraçado que a pessoa diz assim, ah, não tem estudo, não vai fazer. Às vezes, a gestante precisa daquele medicamento. E aí, você não tendo essas avaliações, é complicado. Inclusive, tá bom, até entendo que você testar em gestantes é complicado. Não é? Não estou propondo isso. Mas em cobaias-prenhas, pelo menos isso. E você vê que muitos produtos não são testados nem em cobaias-prenhas. Em ratinhos de laboratório, eu poderia te dar essa informação preciosa. Não quer dizer que uma não agressão ao feto da cobaia não vai ser inocente para a gente. Mas é um dado interessante que vai fazer com que você tenha um pouco mais de segurança. Eu prefiro mil vezes fazer um medicamento antigamente classificado como B, que foi testado em cobaias-prenhas, do que aquele medicamento classificado como C, que não foi testado em ninguém e que a gente fica em cima do muro. Mas eu acho assim, por que se retirou uma classificação que surgiu nos anos 50 e 60? Isso que eu estava pensando. Eu não sei, tenho até minhas dúvidas. Mas o que será que o pessoal acha? Escreve aí nos comentários. Por que o FDA lança essa classificação nos anos 50 e 60 do século passado, século XX, e em 2014, portanto, recente isso, retira a classificação e deixa nós todos, a Deus dará, né? A população e nós médicos, à mercê de uma desinformação que seria para a gente fundamental. Será que foi disso econômico, João? Não sei. Será que tinha muito remédio que não podia ser dado em grávida? E aí tiraram essa classificação para poder dar alguns medicamentos para elas? E lembrando, né, que até mesmo medicamentos naturais e certos alimentos, eles devem ser evitados pelas gestantes. Então até mesmo gengibre, cúrcuma, própolis, isso tudo só pode ser utilizado com orientação médica. Pois é, porque às vezes as pessoas falam, ah, isso é natural, mas o veneno não pode ser natural. Então assim, eu acho que tem que ter sempre orientação médica. Então aquela máxima. Sexo é para a amador. Reprodução e gravidez tem que ter uma assistência. de um profissional qualificado para minimizar riscos de problemas para você, para sua esposa e para o seu bebê. Não é mesmo? Isso aí. E antes de você ir embora do nosso canal, a gente vai deixar aqui duas sugestões. Essa primeira sugestão aqui, ó. Ou aqui. Não, é aqui. Aqui em cima. Essa primeira sugestão aqui em cima é sobre os benefícios da hora pronóibis, que pode sim, a princípio, ser consumida por grávidas. Até mesmo porque é rica em ácido fólico. Desde que seja bem higienizada, se for ingerida crua ou se for cozida também não tem tanto problema. E esse vídeo aqui, aqui embaixo, na verdade, aqui ó, sobre a nossa live, sobre os maiores escândalos da medicina, que eu vou deixar aqui sugerida para você assistir e continuar a sua jornada aqui no nosso canal. Olha, gente, essa live está muito legal, muito interessante. E vocês vão ver que não é de hoje que a população já vem sendo maltratada, tá bom? Fica aqui. Fique bem. Fica com a gente.